Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu fiz uma make só usando produtos de Too Faced com vários lançamentos, testei alguns lançamentos aqui que eu ainda não tinha usado, a nova paleta Teddy Bear, os batons da coleção nova Lady Bold e também dois tons desses lápis labiais também da coleção Lady Bold. E não é necessariamente um lançamento, mas vamos testar hoje essa base aqui, a Born This Way Matte. Eu já usei essa base várias vezes, já tenho minha opinião formada sobre ela, vou contar pra vocês o que eu acho dela e vamos usar também todos os outros produtos de Too Faced pra fazer essa make aqui. Então é isso, vamos lá começar. Vou começar preparando minha pele com este creminho aqui, esse daqui é o Hangover Pillow Talk Cream, Pillow Cream na verdade, e ele é um creme assim, bem hidratante, bem nutritivo, ele dá uma iluminada na pele e hidrata super assim. Normalmente peles mais secas costumam gostar bastante desse creme, eu gosto de usar ele justamente antes de aplicar a base Born This Way Matte, porque ela é bem sequinha, então acho que esse creme aqui ele equilibra bem a pele, sabe, pra receber uma base mais sequinha, mais de longa duração assim, e ainda ficar com um acabamento bonito e mais natural assim. Peles mais oleosas não necessariamente vão curtir muito esse hidratante, mas no meu caso, por exemplo, que tenho a pele mista oleosa, eu gosto de parear o creme com a base, que é bem sequinha, ela não tende a ficar esturricada, né, isso pra quem tem pele mista oleosa, ela não é uma base indicada pra quem tem pele seca. Eu vou aplicar o Lip Injection da Too Faced, esse gloss aqui, que além dele hidratar, ele dá aquela volumizada nos lábios, né, uma volumizada bem expressiva, dá uma pinicada assim, então quem não gosta desse efeito, esse aqui pinica, e não pinica assim na hora que você passa, você passa, aí ele vai vindo com o efeito aos poucos. Ele tem uma substância que é encontrada na pimenta, ó, então apliquei nos lábios todos, mas eu vou aplicar um tiquinho mais aqui, ó, no contorno, justamente pra fazer com que o contorno do lábio fique bem ressaltado. E aí na hora da gente passar o batom, fica mais fácil. Então assim, pra quem não tem o lábio muito definido, ou o lábio mais fininho, essa é uma dica boa, porque ajuda, né, a dar um volume e também definir. Olha só, gente, uns dois minutinhos depois que eu passei, o lábio já mudou de cor, né, tá ficando cada vez mais vermelhinho, isso porque esse gloss, né, ele faz esse efeito de volumizar, porque ele tem uma substância, é um vasodilatador, né, é um termogênico, e aí faz com que a circulação do sangue seja ativada nessa região. Então por isso que vai ficando mais vermelhinho, e acaba fazendo com que o lábio fique maior, porque o lábio tá mais vascularizado nesse momento, né, tipo, ó, os vasos sanguíneos estão mais dilatados. Então faz esse efeito, assim, de bocão. E se bem que eu falei que ele ia arder bastante, né, ele não tá ardendo bastante, em mim pelo menos. Não sei se eu tô acostumada hoje em dia a usar mais produtos que tenham, né, esse efeito, e aí eu não tô sentindo tanto, mas esse Lip Injection Extreme aqui, que eu nunca tinha usado, eu tinha usado já o Lip Injection, mas o Extreme não tinha usado ainda. Achei que ele ia ser ainda mais brincador, né, então. Bom, gente, então vamos aplicar a base Born This Way Matte. Essa minha aqui que eu tenho é na cor Swan, e ela é assim, da cor da minha pele, sem sol nenhum na vida. Então não necessariamente ela está errada, muito clara, Mas eu gosto que a minha base seja um tom acima, mas ornando aqui com o meu ombro, sabe? E essa daqui orna comigo como vim ao mundo, praticamente. Vou aplicar primeiro deste lado aqui. Ela tem uma alta cobertura, super longa duração. Ela também segura muito bem na pele, sabe? Ela quase não transfere. Pra quem trabalha fora e precisa usar máscara o tempo todo, e tem pele oleosa, essa daqui é uma ótima base. Ela realmente dura demais, demais. E como eu falei pra vocês, né, eu tô com o Pillow Cream por baixo. Então, ela não vai ficar super matte. Porque o hidratante tem uma hidratação mais emoliente, mais nutritiva, né? Então, eu ainda consigo manter o acabamento da base mais natural. Se bem que essa base aqui, eu considero ela mais como um semi-matte do que um mate de fato seco, sabe? Ela tem um equilíbrio legal no acabamento, mas, né, eu ainda prefiro usar esse creminho, assim, ou cremes mais nutritivos pra poder parear com ela. O acabamento fica belíssimo e a base não perde as características de longa duração, fixar bem, né? Fiquei fantasma, né, gente? Ainda mais que essa boca aqui, meu Deus do céu, deu uma diminuída na luz porque eu tava refletindo. Mas ela não reflete, ela não estoura no flash, tá? Isso vocês podem ficar tranquilos. Essa aqui é a pele, né? A pele fica muito bonita. Ela seca bem rapidamente. Então, assim, é uma base que eu gosto de trabalhar rápido com ela, de esfumar rápido. Mas, ao mesmo tempo, ela aceita camadas, tá? Então, não é uma base que você vai aplicar uma camada, depois vai aplicar mais uma e ela vai manchar. Não. Isso não. Gente, essa boca aqui tá, tipo, arrasando, né? Meu Deus do céu. As pessoas que têm ranço de mim, certeza que vão dar print nesse daqui e falar, olha a situação dela. KKKKK. Olha só como que tá a pele, né? Lindíssima. Eu não consigo, com ela sozinha, nessa tonalidade, uma cobertura total, porque eu tenho manchas na pele. Manchas escuras, até, de acne. Então, vai ser um pouquinho mais difícil de eu cobrir essas manchas. Mas, né, se eu tivesse com um tonzinho acima, né, da base, como eu falei pra vocês, a porcelain, provavelmente eu ia conseguir cobrir mais. Ou então, se eu tivesse usado um corretivo neutralizador, também eu teria coberto mais essas manchas, tá? Vou continuar a aplicação dela aqui e vou deixar a câmera mais próxima, só pra vocês verem. Esse lado aqui eu tenho mais manchas, né? Então, vai dar pra ver melhor o efeito. Vou pegar mais um pouquinho da base, não muito. Eu tinha pego um pump da base pra aplicar. Agora, eu tô pegando mais um terço de pump só. Vou dar uma construída nela aqui e pra aplicar na testa. Nessa metade aqui da testa, né? Pronto, olha só. Tá vendo? Cobre bastante, mas ainda dá pra ver um pouquinho das manchas aparecendo. Eu prefiro usar produtos mais pontuais pra fazer essa correção, ao invés de aplicar muita quantidade de produto. Porque eu acho que o acabamento e a durabilidade são muito melhores aplicando menos. Agora eu vou aplicar um pouco desse corretivo aqui, Born This Way, na cor Honey, como o meu contorno. E pra dar uma equilibrada no tom da base, né? Então, eu vou aplicar ela aqui como se fosse um contorno bronzer. Esses corretivos aqui, eles são extremamente pigmentados. Um tiquinho deles, que nem, né? Nesse caso aqui pra fazer contorno, é suficiente, sabe? Eles são muito, muito, muito pigmentados. É perigoso até aplicar muito e ficar demais, sabe? Aqui desse lado eu apliquei muito já. Aí eu vou aplicar um tiquinho aqui, um tiquinho aqui. Ele é um pouco quente, sabe? Esse tom. Ele não é um tom, assim, neutro ou acinzentado. Mas ele funciona, né? Pra eu fazer esse tipo de coisa. Vou clicar aqui no queixo também, ó. E aqui, como eu tô fazendo a correção dessa cor, eu tô aplicando só com o resto que tem no pincel. Aqui, assim, como se fosse um blush também, sabe? Que aí ele já vai equilibrando bem. E, ó, eu vou esfumar essa parte pro cabelo, ó. Em direção ao cabelo. E não em direção à testa. Fica mais natural e evitar que eu aplique, assim, muito produto, né? E acabe destoando a cor, fica muito forte. Eu tenho também o corretivo Born This Way da Too Faced na cor Light Beige. Mas ele tá um pouquinho escuro, sabe? Então, na verdade, ó. Tá vendo que ele tá escuro? Então, eu vou usar ele pra equilibrar essa região aqui, ó. Da minha pele. Pra não ficar tão clara, né? E um pouquinho aqui na testa também, ó. Só realmente pra equilibrar o tom da base. Olha só, mais de pertinho. Abaixei a luz de novo. Pra vocês verem, né? O acabamento. Depois de fazer essa correção de cor, né? Olha só como que tá mais clara, né? Mais fria a minha pálpebra. Belíssima a pele, né? Esse lado aqui, ó. Belíssima. Bom, gente. Agora eu vou usar essa paleta aqui também da linha Born This Way. Ela se chama Turn Up The Light. E é a versão Light da paleta. Ela tem em três ou quatro versões aqui no Brasil, se eu não me engano. Eu vou aplicar esse daqui nessa etapa, só porque a pele não tá selada, né? Apesar da base ficar bem sequinha, a pele não tá selada e eu gosto muito de aplicar o iluminador já nessa etapa. Porque ele dura muito mais. E fica com o acabamento mais bonito ainda. Porque na hora que você vem com o iluminador por cima da base assim, ele vai ficar com uma textura mais natural, sabe? Com aspecto mais natural. E basicamente, você tá selando a base com o iluminador. Esse iluminador aqui que eu tô usando, você consegue deixar ele mais espelhado ou mais natural, sabe? Dependendo da quantidade que você aplica, dependendo de como você aplica, seco, molhado. Eu tô aplicando pouquinha quantidade, mas ó, como a minha pele não tava selada, ele fica mais intenso. Ele é muito fininho também e não enfatiza ruga, textura, não deixa assim muito mais evidente. Nessa paleta também tem um pó finalizador, né? Que é esse aqui do meio e esse outro iluminador aqui, que é um iluminador mais potente, mais gliterinado. Não vou usar ele na pele. Eu gosto de usar ele como sombra, porque ele fica muito, muito bonito como sombra. Ele tem várias partículinhas de brilho, sabe? Ah, eu vou passar também o iluminador no topo do nariz, ó, assim. Esse pincel que eu tô usando é da Oceane com Nadia Tambasco, é o pincel de iluminador que ela lançou pra coleção dela. Amo esse pincel. Que lindo esse iluminador. Fica pleníssimo, ó. E quando eu faço assim, né, que eu tenho mais ruguinha, assim, ele não interfere. Daí pra selar abaixo dos olhos, eu vou usar o pó da linha Born This Way. Esse daqui é o translúcido. Gosto muito desse pó aqui, ele é um dos pós, assim, que não adiciona textura na pele. Ele fica, é, bem natural. Ele tem uma leve cintilância, muito leve, muito leve. Então esse daqui é uma das alternativas que eu gosto de usar aqui abaixo dos olhos, porque ele não pesa. Mas eu não indico esse pó aqui pra quem tem pele oleosa e precisa de controle de oleosidade, tá? Controle de oleosidade, né, eu prefiro muito mais o Peach Perfect da Too Faced também, que é esse daqui. Foi um queridinho meu, assim, absoluto por muitos anos. Hoje em dia eu tenho outros favoritos. Então aquele ali, ele é bem melhor pra pele oleosa. Esse daqui, ele é melhor pra peles mistas a secas. Ó, dá pra ver que dá um efeito blur bonito, mas sem parecer reboco. Se for ver, essa base aqui não precisa nem selar. Eu, às vezes, não selo essa base aqui. Mas como eu apliquei o corretivo por cima pra dar essa equilibrada na cor, aí por isso que eu vou selar, tá? Senão eu nem selaria se fosse só a base. E essa base Born This Way aqui, pra mim, é uma das melhores pra pele oleosa. Ela é ótima, ótima, ótima. E também pra quem tem pele mais sensível, porque ela não tem fragrância, né? Tem a da Fenty também, que é ótima pra pele oleosa, muito, muito boa. Mas ela tem fragrância. Agora de blush, vou usar esse daqui, ó, o Papa Dom Peach. Ah, ele tem um cheirinho muito delícia. Faz pouco tempo que eu tenho ele. Eu comprei na última promoção da Sephora, né? E, nossa, eu gostei muito. Ele pigmenta bem, sabe? Assim, tem que até tomar um pouquinho de cuidado, porque ele pigmenta super bem, super rápido. Tem uma textura fininha, sabe? Esfuma bem também, mas ele é, ó, potente. Tô usando o pincel de blush da Mari Saad, tá? O MS6. Ele é perseguinho e tem uma radiância dourada. Bem bonita. Ó, dá pra perceber aqui, voltou a refletir a pele aqui no meio, né? Ah, e esses cheirinhos, gente, das coisas da Too Faced, são muito gostosos, né? Ah, e eu sei que eu falo pra vocês que eu prefiro que as coisas não tenham fragrância, por causa de quem tem pele sensível e tal. Mas tem uns cheirinhos que, ai, me conquistam, sabe? Bom, gente, agora vamos testar um lançamento, que é esta paleta aqui, a Teddy Bear. Gente, eu achei essa paleta tão fofa. Tem esse ursinho aqui, muito bonitinho, em alto relevo, ó. A embalagem toda douradinha. E confesso pra vocês que eu achei que essa paleta ia ser bem maior, assim, sabe? Nas fotos, eu achava que ela ia ser do tamanho da Born This Way. Mas não, ela é mais compacta, mais compridinha, assim. Mas olha essas cores que lindas. Vou começar usando um pincel mais fofo, assim. Esse daqui é um Morphe M441. E vou fazer um côncavo com essa sombra aqui. Ela é um nude rosado, né? Bem bonito. Não fiz nem swatch dessa paleta aqui ainda, gente. Eu simplesmente tô vindo fazer a make primeiro. Então, não sei nada sobre essa paleta ainda. Vamos descobrir juntos. Ó. Já vou aplicar aqui no côncavo. Uma ótima corzinha, assim, de transição. Fácil de esfumar, ó. E não apliquei primer de sombras, nada, né? Eu só apliquei a base, né? Um pouquinho da base aqui na pálpebra. Que eu acho que não precisa, sabe? Essa base aqui, ela dá uma boa fixada na pálpebra também. Não julgo necessário. Agora, eu vou aplicar essa daqui, ó. Que ela é um pouco mais escura e mais rosada. Vou passar um pouquinho mais baixo do que a outra. Esfuma muito fácil. Ela fica com um acabamento bem uniforme, assim, sabe? Ela não parece meio, é... Lamacenta. Dá pra entender essa textura? Quando você esfuma, assim, e aí parece que ela vai meio que grudando, acumulando. E ela parece meio... Sabe? Então, ela não fica assim. Ela fica bem uniforme. Bem lisinha, assim, sabe? As sombras da Too Faced, normalmente, são assim. Normalmente, tem um acabamento muito bonito. Eu vou aplicar a mesma sombra, essa aqui, ó. Do ursinho, abaixo dos meus olhos. Depois, vocês me falem se querem que eu faça uma resenha dedicada a essa paleta aqui. Com mais looks e tal. Aora, meninos e meninas. Vou usar um pouquinho dessa sombra... Ui! Vou usar um pouquinho dessa sombra aqui. Neste pincelzinho Morphe M514. Pra dar uma esfumadinha aqui no canto externo, ó. Ai, que sombra bonita! Trazendo também pro meio da pálpebra, ó. Dando uma esfumadinha, criando um degradêzinho. Intensifico o canto externo, ó. E vou puxando ela, fazendo um movimento de vai e vem pro centro da pálpebra. Amei essa cor! E esfuma fácil, hein? Agora, vou usar essa daqui, ó. Essa mais escura. Ele é um marrom meio arrochado, assim. E eu vou fazer aquela esfumadinha no canto externo, né? Pra aprofundar aqui, dar mais dimensão. Olha isso aqui, gente. Eu peguei um tico de sombra e esfumei. Ela esfumou, assim, muito rápido. E vou pegar mais um pouquinho da sombra escura. Vou aplicar aqui no canto externo. E vou esfumar. Vou trazer aqui, ó, pro côncavo um pouquinho também. Só pra misturar as sombras. Mas eu quero deixar mais essa parte aqui, mais fundinha escura. Outra paleta que é assim, maravilhosa, é a Born This Way, né? Quando eu comprei ela, eu usava ela direto. Assim, eu uso ela também, mas assim, ultimamente saíram outras paletas. Fui testar outras paletas e tal. Mas, gente, é uma paleta muito bonita. Eu vou trazendo essa sombra pra cima. Ó, bem de levinho, sem aplicar mais produto. Só misturando mesmo, ó. Você vai esfumando e ela vai acabando em nada, sabe? Dá um acabamento, assim, perfeito. Uma coisa que me dá arrepios é ver sombra mal esfumada. E quando eu tô com pressa, então, que não dá tempo, sabe? De fazer um esfumado, assim, direito. Eu me atraso, mas eu esfumo a sombra. Vou voltar com essa sombra aqui do porquinho. Não, do urso. E vou percorrer aqui de novo, ó. Por cima dessa sombra. Pra intensificar ela. E deixar o degradê mais bonito. Ai, que lindo! E o acabamento, assim, perfeito. Agora, eu tô querendo decidir que sombra brilhosa que eu vou passar. Olha só, que lindas. Agora, eu vou pegar essa sombra aqui, que é essa. E vou aplicar aqui nesse canto. Eu achei que ela ia ser muito clara. Mas não é. Ela é um rosa. Ai, lindo! Gente, que linda essa sombra. Brilhosa. Nossa, que linda. Achei que ia ter dificuldade pra escolher. Porque todas elas são muito bonitas. Mas com essa combinação aqui, a rosa, acho que cai melhor. Gente, olha essa sombra. Parece que ela é mega clara aqui, né? Na paleta. Vou tentar pegar ela com um pincel. Pra aplicar... Pra conseguir aplicá-la mais rente aqui, ó. É, ela vem, viu? Ela vem com um pincel também. Tô usando o pincel também de Mari Saad. Gosto muito desses pincéis, viu? Esse daqui é o MS16. Nossa, olha, gente! Que bonita! Agora, eu não tenho uma sombra, de fato, pra iluminar mais esse look. E manter aí o tom rosado, mais ou menos. Então, eu vou voltar com essa paleta aqui. E aí, eu vou usar essa daqui, ó. No canto interno, ó. E eu vou dar uma misturada aqui, ó. Porque essa sombra, gente, ela me surpreendeu muito. Ela é escura, né? Escura. Escura, em termos, né? Eu achei que ela ia ser muito clara. Olha esse iluminador aqui, que lindo. Que fica como sombra também. Ai, amei! Olha só mais pertinho. Que bonito, né? Voltei aqui já com um lápis de olhos. Esse daqui é o lápis da MAC. É o Eye Coal, na cor Prunella. Ele é tipo marrom, meio arrocheado também. Vai super bem com essa make. Gosto muito desse lápis aqui. E agora, vou aplicar máscara de cílios. Vou aplicar essa Damn Girl, da Too Faced. Eu gosto muito mais dessa do que a Better Than Sex. Ó, ela tem esse aplicador aqui de ampulheta. É até um pouco, assim, parece que não vai dar pra encaixar nos cílios, né? Porque ele é bem gordinho, esse aplicador. Mas no final das contas, dá certo. Eu acho que ele consegue pegar bem, sabe? Levanta, dá um volume bonito. Gosto muito dessa máscara. Bom, gente, agora vamos testar mais um lançamento. Esses daqui são os batons da linha Lady Bold, da Too Faced. Eu recebi três da marca. E também recebi dois dos lápis labiais, né? Que eles lançaram, esses creons retráteis. Vou começar primeiro com o lápis. Essa cor aqui é a cor Limitless Life. É um nude, bem bonito. Esse produto aqui, ele tem essa bundinha aqui, ó, de coração. E aí você aperta pra que o produto venha pra cima, tá vendo? Vou tirar o excesso desse gloss aqui, só pra não ficar muito melecado, né? E esses lápis aqui, eles são à prova d'água, de longa duração, até 10 horas. Super pigmentados. Hum, que bonito! Nossa, deu uma aumentada boa no beijo, né? E esses lápis, eles são tão cremosos, assim, tão pigmentados, que dá pra usar só eles como batom. Esses daqui tem acabamento mate e eles também têm uma formação hidratante, sabe? Então não vai deixar os lábios ressecados depois de você usar eles por um longo tempo. Eu achei essa cor aqui, velhíssima! Bom, gente, então agora vamos aplicar os batons. Vou mostrar as três cores que eu tenho aqui pra vocês. Esse daqui é um nude, ele se chama Comeback Queen. A começar, né? Embalagem, ela é toda espelhada, dá até pra usar a embalagem, né? Na hora que for aplicar, porque ela é super espelhada, dá pra ver certinho, sabe? E ela é pesada, sabe? Você percebe que ela é bem feita, assim. Tem aqui escrito Lady Bold e atrás tem um coraçãozinho de Too Faced. E assim, gente, os detalhes são os melhores, né? A bala tem um formato de coração, ó. Aqui tem as iniciais de Too Faced também. E aqui atrás também vem escrito Too Faced. É assim, muito bem feito. Muito, muito bem feito. É de um bom gosto enorme. Eu gostei muito. A bala, ela também foi pensada pra ajudar na aplicação do batom. Então esse formato de coração, ele vai ajudar a desenhar o lábio. Então esse daqui é um nude, mas quentinho assim, vamos ver. Primeira coisa que eu vou fazer é encostar o batom no meu arquinho do cupido aqui, ó. Pra fazer o formato do arquinho do cupido, tá? Olha só como é que foi fácil, né? Ele desenha super fácil aqui a lateral. Perfeito, né? Extremamente pigmentado. Super fácil de aplicar, assim. A textura dele é muito macia. Desliza fácil, sabe? É gostoso de aplicar. Tem um cheirinho bem suave, bem gostoso também. A pontinha, né, do coração ajuda muito a fazer o acabamento dos cantinhos, né? Então eu gostei bastante desse batom. Eu achei que ele é muito fácil. E principalmente porque, assim, eu tenho mais costume de usar batom do que usar lápis de boca e batom. Então essa questão dele próprio, né, ajudar a fazer esse acabamento, pra mim é ótimo, sabe? Porque normalmente eu não uso lápis de boca. Tenho que ser muito sincera. Muito sincera. Esses daqui que eles são mais cremosos, né? Que dá até pra você usar só ele sozinho, assim, né? Fácil de aplicar na boca toda, né? E usar só ele. Esse daqui eu me vejo usando mais, sabe? Do que uns lápis de boca que eu tenho, que são mais sequinhos, eu quase não uso. Então essa daqui é a cor Come Back Queen. Bem bonita. Bom, gente, então agora vamos usar outro. Esse daqui é o Anna Frey. Olha esse vermelho. Que lindo. Muito, muito bonito, né? Um vermelho lindíssimo, lindíssimo. Ele é mais rosado, um tico mais aberto, assim, sabe? Do que, por exemplo, o Rubiu da MAC. Ele tem uma diferencinha aí de subtom e, obviamente, de acabamento, né? Porque o acabamento dele é cremoso. Que belezura? E olha só, gente. Acabei de tirar o batom, o batom vermelho. Eu tirei só com algodão mesmo, ó. Não tirei com água micelar, nem nada disso. E olha só como é que fica o lábio. Bem pigmentado ainda, né? Então ele vai sair e ainda vai deixar o lábio pigmentado, né? Com uma corzinha. Isso é bem bacana. E agora eu vou aplicar o próximo, que se chama Rebel. Esse daqui já é um vermelho mais fechado, levemente rosado também. Bem bonito. Bem mais intenso, né? Mais berry, assim. Muito bonito. Muito bonito. Bem invernal. Gostei muito desse batom também. E assim, pigmentado, desliza muito facilmente, né? Cremoso, hidratante. E muito provavelmente, como o outro deixou o lábio pigmentado, esse daqui também vai deixar. E esse daqui é o Lapse Lady Bold. É esse vermelho lindíssimo, que dá um nome pra coleção, né? E é um vermelho fechado, um vermelho mais azulado, né? Eu gosto muito desse tom de vermelho. Eu acho que combina bastante, assim, com o meu tom de pele. Eu gosto bastante, sabe? E é o tipo de vermelho que eu mais uso. E vocês veem, né? Então, o lápis tem um acabamento mate, né? Os batons, eles têm um acabamento mais cremoso, mais hidratante. Então, o batom embala, né? E esse daqui, praticamente, é o mesmo tom, né? A mesma cor. Só vai mudar o acabamento. Porque o batom, ele tem um acabamento mais cremoso, mais hidratante, né? Como os que eu mostrei pra vocês. Então, ele vai ficar mais lustroso, assim. Mas, a cor é essa daqui. A cor Lady Bold. Eu amei todas as cores, na verdade. Mas, acho que a minha favorita... Ai, nossa, é difícil, né? É, de fato, essa daqui. A Lady Bold. Eu gosto muito desse tom de vermelho. Bom, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo testando produtos de Too Faced. E vários dos lançamentos, né? Que eu tenho aqui. Me falem qual foi o produto favorito de vocês. Qual que chamou mais atenção, assim. E que, provavelmente, vai pra sua listinha de desejos. E todos os produtos que eu usei no vídeo, eu vou deixar linkado aqui no box de descrição. Pra vocês saberem exatamente quais são as cores. Tudo bonitinho pra vocês acessarem depois. Tá bom? Então, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.